No próximo dia 5 de maio, Caxias recebe um dos maiores eventos do estado, o Circuito Music. O evento foi pensado para a população de Caxias, o Circuito Music foi pensado em todas as ocasiões de gêneros, de musicais, que é sertanejo, forró, eletrônico, a rocha, a sofrência, tudo vai ter no Circuito Music. Carol Bezerra, Fernando e Franco, Luísa e Maurílio e as grandes atrações, Dorjival Dantas e a cantora que é sucesso em todo o país, Marília Mendonça. Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal e eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Marília Mendonça, hoje é a cantora mais estourada do momento, é Marília Mendonça, Dorjival Dantas pela primeira vez em Caxias e vai ser um show inédito. Luísa e Maurílio também, não podemos deixar de falar deles, né, eles estão estourando, apareceu já na Globo. Temos Fernando e Franco, temos a Vaqueira, que é a Carol Bezerra, que é a queridinha aqui de Caxias. E temos Jay Plínio, tocando o eletrônico, pra quem gosta do eletrônico. Vamos ter diversos ritmos musicais, o maior circuito musical visto já em Caxias. Os ingressos estão disponíveis na central de vendas, que fica na conveniência do posto São Francisco, no centro de Caxias, tanto no cartão em três vezes, quanto à vista. A organização lembra aos interessados que no próximo dia 24 de fevereiro, acontece a virada de lote. Quem não comprou seu ingresso, que dia 24, agora, vai ter a virada de lote, viu, quem não comprou, comparece aqui na nossa central de venda, aqui no posto São Francisco, que fica localizado aqui do lado do centro de cultura, com um valor promocional, viu, esse valor até o dia 24. O show acontece na Arena do Caxias Shopping, com direito a vários ambientes. Arena, prime, camarote open bar, lounge para quatro pessoas e suíte. Que são os espaços, viu, que são limitados o evento, que é o espaço Arena, que ele custa 30, 40 reais o primeiro lote, o prime está de 60, o camarote open bar, que é duas horas de cerveja liberada, viu, Skol, Antártica e Brama, olha a marca aí. Teremos o espaço lounge, né, que é com mesas para quatro pessoas e as suítes, para quem quiser ficar no espaço mais reservado, para 12 pessoas bem perto do artista. Então, para quem não comprou, estou reforçando mais uma vez. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca, tá bom que eu aceitei por um instante. Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para não te beijar. Eu disse que me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para não te beijar.